Música Salve galera do Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Days After E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês mais algumas dicas aqui do jogo para quem está iniciando Ou está com alguma dúvida de como conseguir alguns itens aqui E a maioria das dúvidas aqui é como consegue aquela compressa de frutas, lingote, pedra também Aquele bloco de pedra que eu vejo a galera aí sempre comentando nos vídeos E galera está chegando no canal através deste vídeo aqui Tem uma playlist completa na descrição com todos os capítulos do jogo Para você poder estar entendendo como é que ele funciona e está iniciando aí muito bem Então se você está chegando no canal através deste vídeo aí Já vai lá, assista os outros vídeos desde o capítulo número 1 Para você não perder nada e ver como que funciona todo o mecanismo do jogo E os mapas que eu gravei até agora, beleza? Então a primeira aqui galera, para a gente poder estar produzindo essa compressa Compressa de frutos aqui, você vai precisar evoluir aqui esta bancada Certo? Tanque de água Tanque de água você vai produzir aqui normalmente Tem uns itens aqui necessários, você pode ter um somente na base Certo? E aqui você vai colocar ele e você vai evoluir Como que faz para evoluir nessa chavinha amarela aqui na parte de baixo Você vai clicar aqui e pode ver o nível 2 Ele vai pedir ali uma certa quantidade de itens para você poder estar colocando ali Certo? E quando você evoluir aqui para o level 3, está vendo? Ele já vai liberar ali a compressa de frutos para você poder estar fazendo aí Certo? E conforme você vai evoluindo vai aumentando a aceleração E outros recursos aí serão liberados Ok? Então muito simples aqui E para você poder estar fazendo ela, você vai precisar de um frasco de água E duas frutinhas aí, beleza? Você vai produzir essa compressa de frutos aqui Que é muito bom para você estar descontaminando E também para você poder estar utilizando aí para estar fabricando a atadura, beleza? Uma outra dúvida aí também Vou mostrar aqui já logo essa bancada, certo? Já tem vídeo no canal mostrando aqui Mesma forma O curtume, galera Vou mostrar já os itens aqui Você consegue produzir o cinto aqui Porém, para você chegar no nível 6 Vai pedir essas coisas aqui Para quem estava na dúvida Para que serve esse guia de sobrevivente Eu mesmo estava na dúvida Vou mostrar aqui para vocês Essas servistinhas Eu estou jogando pelo emulador Então eu ainda estou me acostumando um pouco Aqui, tá? Pode ver Deixa eu só localizar aqui onde coloquei essas revistas Opa, aqui é só Opa Então Aí eu peguei os itens tudo Deixa eu colocar isso aqui para cá É porque o E Ele está programado para colocar todas as coisas Beleza? Vamos colocar aqui Deixa eu só procurar Onde que eu deixei a revista Eu acho que está aqui Variado, certo? Pode ver que eu estou com revistas de construção E revista científica Você juntando essas duas Você consegue fabricar Esse guia de sobrevivência Que vai servir aí Para você poder estar fabricando Esses itens Evoluindo bancadas E tudo mais, tá? Então Muito bom Você já sabe aí para que serve Tá? Aqui, galera Para Só deixar Recapitulando aqui Nessa bancada Mesha de costura Você consegue fabricar cordas Certo? E depois que você evolui Você consegue estar fabricando Pano Vou mostrar todas as bancadas aqui A de madeira também Que a gente vai Depois que está evoluindo ali Estou precisando Para poder estar pegando Eu vou até colocar isso aqui Porém eu preciso de 12 cintos Vou procurar ali nos mapas Tá? Já está fabricando O bloco de pinho Que pede para estar Construindo o carro Só está faltando Esse bloco de pinho aqui Tá? Eu estou produzindo o meu carro E já tem vídeo no canal Mostrando para vocês aí Como que fabrica Onde você consegue As peças do carro Então vai lá Para você não perder Nenhuma novidade Mesa de pedreira Aqui por enquanto Só estou fabricando O bloco Quatro pedras aqui Para você que está Iniciando E não sabe muito bem O que precisa Beleza? E essas bancadas Você vai liberando Conforme você vai evoluindo Pode ver que eu tenho aqui A mesa aqui De madeira Você vai liberando tudo Aqui as bancadas Conforme você vai evoluindo Aí no jogo Até o Aqui que ele virou agora Olha rapaz Mesa de fabricante De armas Eu tenho que produzir Só porém Eu preciso desse tijolo Por isso que eu preciso Estar evoluindo ali As bancadas Beleza? E nesse forno de fundição Você vai conseguir Fabricar o lingote Vai ter Mano Bastante sucata Você vai precisar aqui E após aprimorar A função Primeiro vai ser Esses itens aqui Para eu evoluir Para o level 2 Eu vou até evoluir Aqui depois E depois No level 3 Você já vai conseguir Fabricar o tijolo De argila Aí Beleza? Galera Uma outra dica Muito importante Já tem aí no canal Porém eu vou Mostrar aqui no vídeo Também Que é como fazer Aí A grama Tá? Você consegue Duas gramas Com um Então é muito bom Você consegue Estar duplicando Mano Extremamente importante Você está evoluindo Esta bancada Aqui Certo? Fora outras coisas Aqui O rádio Você consegue Estar trocando Os itens aqui Duas vezes Ao dia Com o comerciante Ele já está aqui Está me esperando E a cama Dá para você utilizar Somente uma vez No dia Tem uma hora ali Que você Tem que esperar Então Você cura A sua radiação E também Você cura A sua vida Essa bancada Aqui também Eu creio que Todos já estão Parmalizados E dá para evoluir Também Da mesma forma Essas aqui Eu ainda não evoluí Não achei necessário Por agora Mas vou evoluir Também Aqui no decorrer Da jogatina Beleza? Então aqui Eu vou trocar Os itens com ele Pode ver que ele A gente consegue Aqui alguns itens Está pedindo Talba Pedra E a cola E ele vai me dar Duas revistas Aqui a borracha E cento de XP Beleza? Então um vídeo Bem rapidinho Aqui com algumas Dicas De como produzir Os itens Que você Está com a dúvida Esses aí Foram os itens Que eu vi Que tinha mais dúvidas Os comentários Para quem é iniciante Também Não estava sabendo Como que faz E caso você tiver Alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que é muito importante Porque pode estar gerando Um tema de vídeo Aqui para o canal Beleza? Então tamo junto Se gostou Deixe sua avaliação No vídeo Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau